E aí galerinha, bem-vindo ao canal do EFOTU Gamer Daniel, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a RTX 4080 No vídeo de ontem que vai estar aqui em cima eu falei 13 jogos testados com a 4080 em 4K, 2K e Full HD Hoje eu vou dar spoiler da 4080 em vídeo avasou os dados de performance E pra você garantir se você quer ou não comprar a sua placa de vídeo 3000 ou 4000 Vamos para a foto galerinha, vamos para os testes Aqui é o teste do novo jogo, a Plague Tale Hacking em 4K Tá com Ray Tracing Off, máximas configurações e DLSS On Em cinza é o jogo sem DLSS, em verde escuro é DLSS 2.0 Em verde claro é DLSS 3.0 Podemos ignorar o DLSS, esses verdinhos e vamos pegar aqui, uma 4090 dá 106 frames A 4080, 55, superando a 3090 Ti Mas a 4080 de 12 GB, que é inferior a de 16, ela dá mais frames que a 3080 Se a 3090 tivesse aqui, ela ia passar a 3090 Essa 4080 aqui, ela vai passar a 3090, galerinha Só pra avisar vocês, só que ela não vai bater a 3090 Ti Quem já tem a 3090 Ti, não precisa comprar uma 4080 de 12 GB, você vai gastar o seu dinheirinho E ali a 3080 é lichosa com 38 frames em 4K, mas que antes tinha mais né, só que com DLSS pula pra 70 E a 3070 mal alcança 60 frames nesse jogo Vamos para o próximo teste, ali o sistema testado em 92900K e 32 GB de RAM Vamos lá para o próximo jogo, que é o Fórmula 1 que ninguém liga Mas tá ali ó, 39 frames normal 57 a 4016 GB, passando a 3090 Ti de novo E a 4080 perdendo pra 3090 Ti e passando a 3080, por quê? A 3080 é 37 frames, a 3090 dá 10% mais que ela Então mesmo que ela tenha 39, 42 frames, ela não alcança a 4080, claro Então pense bem aí se você vai querer comprar E a tecnologia DLSS 3.0, que já tá soltando notícias aí que ela já foi quebrada E a galera já tá conseguindo usar o DLSS 3.0 numa 2070 né Então, que não é via hardware né, é via software Então a galera já quebrou o DLSS 3.0 E aqui, o nosso último jogo que é o Microsoft Flight Simulator Que é um jogo pesado, como todo mundo sabe né, by NVIDIA E ali a 4090 com seus 74 frames A 4080 16 GB com 66 frames E a 4080 quase empatando tecnicamente com a 3090 Ti Porém, com o DLSS 3.0 ela passa né Que a NVIDIA agora vai focar na tecnologia de Raytrace e DLSS Porque não tem mais tanta potência assim pra pancar com esse tanto de dados aqui ó Pode ver que a diferença em 4K não é tanta em Ultra né Tipo, 13, 14 frames Aqui mais 12 frames Tipo, 20 e poucos frames em 4K é muita coisa Mas o DLSS aqui ó, bateu E o 2.0 né, tá ali A NVIDIA quis mostrar que o DLSS 3.0 é uma coisa grandiosa Só que ela mostrou o que? Tem uma 3090, não compra a 4080 Tem uma 3090 Ti Só compra a 4080 pra cima 16 GB pra cima Não compra de 12 Aqui ela mostrou pra você o que fazer com o seu dinheiro Espero ter ajudado aí Se você quer comprar uma 4000 Esses dados são tirados da própria NVIDIA, tá? Então, fica aí a informação pra você usar como você quiser Valeu, falou Se gostou deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou e Tchau, tchau Dá trabalho pra fazer